Música Muito bem, vamos falar agora sobre as eleições municipais deste ano, né, que acontecem aí em outubro e na noite desta segunda-feira acontece a convenção partidária do Partido Republicanos aqui em Piuí. O pré-candidato declarado a prefeito, o empresário Hélder de Oliveira, o Hélder da farmácia, ele pode ser formalizado como um candidato para concorrer com o atual prefeito, o doutor Paulo César Vaz, que no último domingo, dia 28 de julho, confirmou a chapa junto com o atual vice-prefeito, José Serineu, para buscarem a reeleição. A convenção partidária do republicano será a partir das 18 horas de hoje e será na rua Santo Antônio, no número 445. Além da expectativa para o lançamento de uma chapa para tentar a prefeitura, haverá também a formalização de 10 nomes para disputa ao cargo de vereador. Outro pré-candidato declarado para prefeito aqui em Piuí é o do empresário José Garcia da Silva, José Grenin, que é filiado ao Democracia Cristã. A expectativa para esta noite é de uma união entre o Hélder da farmácia e o José Grenin, precisando apenas confirmar qual dos dois será candidato a prefeito e qual será candidato a vice. Na edição do dia 21 de julho do jornal Alto São Francisco, Hélder da farmácia, em entrevista exclusiva ao jornal, informou que as conversas para a dobradinha com o Zé Grenin estavam bem avançadas e que os nomes para as candidaturas de prefeito e vice seriam definidos através de uma sondagem da opinião pública.